Nós vivemos, nesse momento, uma das grandes crises de valores morais, éticos e familiares, sem dúvida, de toda a história da civilização humana. Ideologias políticas cada vez mais sombrias, como o marxismo, o socialismo, o socialismo marxista, estão sendo implantados a passos não mais lentos, de forma cada vez mais acelerada, para doutrinar não apenas o Brasil, mas muitas nações da Terra. Trechos de uma conferência apresentada por Divaldo Franco, em um evento no Brasil, onde eu não consegui identificar em que região foi, irão impactar você pela grandeza de sua fala, pela lucidez das palavras apresentadas. Mas o que é o marxismo? O que é quem foi Karl Marx? Ainda que muitas pessoas tenham ideia, elas flertam, elas se aproximam desse sistema sombrio que poderá devastar o Brasil e a humanidade. Allan Kardec, portanto, vai enfrentar o materialismo marxista, porque um pouco antes, Karl Marx, havia apresentado a sua doutrina. Ele era discípulo de Spencer, o materialista inglês, e estava também na Inglaterra. E, curiosamente, esse Marx, que prega a doutrina que ele tem o nome, que era, como dizem os seus biógrafos, um ocioso, nunca trabalhou. Viveu sempre as expensas da esposa que era rica. E, no entanto, prega uma doutrina revolucionária que tem levado o mundo à falência. E, no entanto, prega uma doutrina revolucionária que tem levado o mundo à falência, baseada em uma estrutura de natureza ética e falsamente científica. Parabéns, Aldivaldo, por gritar essas verdades para despertar consciências adormecidas no Brasil e no mundo. O marxismo está levando o planeta à falência. Está levando o mundo à falência. Todas as nações onde o sistema marxista socialista entrou, ele devastou o país. Acabou com a capacidade intelectual. Acabou com os valores elevados. Destruiu a família. Baseado numa premissa falsamente científica. No Brasil, essas ideologias loucas contaminaram as universidades, as escolas, partidos políticos e lideranças religiosas e ditas espiritualistas. A que ponto chegamos? É um sistema tão nocivo que ele consegue se sobrepor aos livros sagrados e faz com que um povo, mesmo religioso, se dobre à sua ideologia enlouquecida. A que ponto nós chegamos? O marxismo varreu a capacidade de inteligência aguçada, a capacidade de inteligência apurada dos brasileiros. Nossas universidades estão falidas. Até a igreja está adormecida no Brasil. Por isso a importância de uma fala como essa de Divaldo. O marxismo irá destruir a sua família, irá destruir o Brasil e pode levar o mundo ao colapso. E já não é a beira do abismo que nós nos encontramos aqui no Brasil nesse momento? Primeiro, ele não era um filósofo, era um economista. Talvez ele entendesse um pouco de economia, mas não entendia nada de filosofia. Sendo discípulo de Spencer, ele coloca no seu tratado o capital. A melhor maneira de devastar um povo. E um dos itens principais é destruir a família. Degradar a sociedade. Para que se perca os padrões éticos, como estamos vendo no Brasil. Destruir a família e degradar a sociedade. Para que ela perca os padrões éticos e morais. A que ponto nós chegamos? Esse é o objetivo dessa obra horrenda, o capital e da filosofia de Karl Marx. E que é venerada por muitos pseudos professores, doutores e filósofos aqui no Brasil. Se você tem, eu vou dar uma dica para você, se você tem esse livro em casa, salvo tenha sido obrigado na escola, na universidade do seu filho, a ele ter que ler, porque os professores em algumas escolas de ideologia, idiotadas marxistas, assim o pedem. Se você tem, se você tem, já não é mais útil, queime esse livro. Jogue fora. Essa é uma obra das trevas. Eu sei que vão ter pessoas que vão dizer que é absurdo. Imagina aquele rapaz dizendo que precisa queimar um livro. Nós precisamos varrer essas obras e de ondas do Brasil. Veja que você não pode levar uma bíblia, um evangelho para dentro da sala de aula. Você não pode falar em Jesus. Mas você pode citar um camarada que viveu às custas da esposa, que nunca trabalhou, que quis degradar os valores éticos, morais, acabar com a ideologia cristã, porque era completamente enlouquecido. E esse livro ainda é objeto de estudos, de citação em nações, países e personalidades pelo mundo afora. Na minha casa, eu já li partes dele, nunca mais ele entrou. Eu o lancei fora. Nós precisamos combater de forma dura e com muita coragem. Não só a ideologia marxista, os políticos ligados a essa ideologia, os pensadores, os professores, os filósofos. Ou nós os combatemos de forma inteligente, ou eles irão subjulgar o Brasil. Esse é o risco que nós corremos. Degradar a família, acabar com os valores éticos e morais, muito bem lembra Divaldo Franco, sempre foi o objetivo do marxismo, do Karl Marx. Especialmente, quando a digna ex-presidente da república, apresentou o projeto, a respeito da liberdade infantil, de escolher o sexo que deseja ter. Não é importante a anatomia para o marxismo, porque o que interessa é a desordem. É a absoluta manifestação materialista. É a ausência total da dignidade ética. E então, sua excelência digna, presidente da república, apresenta esse projeto. Que uma criança de 5 anos, tem o direito de dizer qual é o sexo que deseja seguir. E naturalmente, na escola, os professores deverão respeitar-lhe a identidade psicológica, e não a identidade orgânica. E não deixa de ser ridículo. Que discernimento tem uma criança de 5 anos sobre sexo, que é apenas um aparelho excretor. Porque não existem hormônios. O sexo ainda não está definido, sem dúvida. Mais tarde, no período da adolescência, quando a glândula pineal libera determinados hormônios, e aparecem os órgãos anexos da sexualidade, é que surgem os conflitos da adolescência. É o momento em que o indivíduo também, desequipado de informações culturais, opta por esta ou aquela forma de expressar os seus sentimentos. Infelizmente, evoluímos de tal forma que o preconceito a respeito das expressões do sexo, não é da sexualidade, são perfeitamente toleráveis a seitos na atualidade, como outros preconceitos contra as diferenças raciais, a conduta moral e etc. Mas é de surpreender-se que uma pessoa que se liga religiosa, possa admitir uma situação dessa natureza. E então nós vemos a degradação moral no mundo, e particularmente no Brasil. Não é importante realmente para o marxismo a anatomia. Se o seu filho nasceu menino, possui um aparelho biológico sexual masculino, ou se ela é menina e possui um aparelho sexual biológico feminino. O interesse é perverter os valores. E como diz Divaldo, na administração da presidência Dilma Rousseff, houve projetos e tentativas de implantar a ideologia de gênero no Brasil. O que não deixa de ser ridículo, porque o que sabe realmente, como ele diz, uma criança de cinco anos sobre sexo. Ela pode acordar um dia, vivendo em meio a uma sociedade enlouquecida, com pais enlouquecidos que flertam com essas ideologias loucas, e achar que quer ser menino. Em algum tempo passado, em algumas décadas atrás, você a levaria ao psicólogo, porque ela nasceu menina ou nasceu menino. Hoje essas ideologias loucas dizem que não, que ela pode mudar. A sua condição biológica. Nós vamos contra a ciência, contra o que diz associações médicas, de psiquiatria, de psicólogos. Por quê? Porque estamos ouvindo uma doutrina louca que se espalhou pelo mundo e acabou com a capacidade de inteligência elevada das pessoas. Onde essa doutrina entra, ela destrói. Então, nós estamos criando uma geração de crianças absolutamente adoentadas de alma e de mente. Você tem pais e mães em alguns países do mundo, inclusive no Brasil, que dizem que não querem dar um nome masculino ou feminino aos seus filhos porque querem esperar que eles assim o escolham quando crescer. Como se fosse possível mudarmos a nossa identidade biológica. A que ponto nós chegamos? Nós vivemos a era mais enlouquecedora da história da humanidade. Ao mesmo tempo que estamos prestes a sair da terra para colonizar o espaço, estamos nos tornando cada vez mais estúpidos do ponto de vista da filosofia do pensar. Nós não conseguimos mais pensar de forma inteligente. Então, a administração do governo anterior, não só da presidente Dilma, como do presidente Lula, e todas essas administrações que flertam com essas ideologias de esquerda estão tentando e querem continuar a implantar no Brasil, é esse sistema sombrio, é essa ideologia das trevas que nos mata, mata a nossa capacidade de inteligência, mata os nossos valores, acaba com os nossos princípios elevados, sejam cristãos ou de qualquer tradição religiosa que seja. É realmente algo que me deixa, assim, perplexo. E então nós vemos a degradação moral no mundo, e particularmente no Brasil. Mas não são minhas as palavras. As palavras podem ser retiradas do tratado de psicologia do notável teólogo e psicólogo, Rolumim, inglês, o melhor americano, que desencarnou faz quatro anos. Ele disse que os males da atualidade, da nossa sociedade de corrupção, são o sexismo, o egoísmo e o consumismo. E então, fazendo uma análise dos tormentos que assaltam a humanidade, fazendo a depressão, que se espera, no ano de 2025, ser a primeira causa mortes, substituindo o câncer e as cardiopatias, diz que a depressão será o caminho do suicídio, e o suicídio será a primeira causa mortes da humanidade pela depressão. Neste momento, segundo a Organização Mundial de Saúde, existem na Terra 340 milhões de depressivos crônicos, fora aqueles que não estão diagnosticados. E aí, se nós formos fazer um balanço das ideologias políticas dos partidos no Brasil nos últimos anos, nós veremos por que chegamos aonde chegamos. Porque o Brasil está colapsado. O Brasil vem flertando com essas ideologias socialistas há 30 anos. Mas, mais que isso, desde a década de 60, nos anos 70, grande parte das pessoas que estão hoje, que estão aqui, pertenceram a grupos terroristas, que explodiam bombas, matavam pessoas, e já tentavam, na década de 60, implantar o comunismo ou o socialismo no Brasil, como foi implantado em outros países da América Latina e do mundo. Egoísmo, sexismo, problemas gravíssimos do nosso tempo e mais o consumismo. Nos querem, querem que permanecemos idiotas para que possamos consumir. Por isso, erotizam as nossas crianças. O sexismo. E aí, a Organização Mundial de Saúde adverte, a doença que mais vai matar pessoas, vai ultrapassar o câncer, é a depressão. Porque pessoas vazias ficam depressivas. Por mais que tenham sexo, por mais que possam comprar tudo o que o dinheiro pode oferecer, mas não tem valores, a alma fica doente, a consciência fica adoentada. E num segundo momento, depois que a depressão for a doença mais avassaladora do mundo, o suicídio, então, será a doença que mais vai matar pessoas. Porque pessoas depressivas acabam se matando depois em grande parte dos casos. Veja qual é o futuro sombrio do ponto de vista da ciência que nos espera se nós não mudarmos drasticamente, inclusive no Brasil, as nossas prioridades, as nossas escolhas. Tudo isso em base a sistemas sombrios que dizimaram nações. Mas ainda assim, o Brasil parece que está adormecido. Idiotaram as universidades, a igreja, grande parte dos religiosos, das igrejas, das instituições, das escolas. E você vê jovens e pessoas defendendo esses sistemas que levam as pessoas ao materialismo exacerbado, que é o objetivo dessas ideologias loucas, a total destruição dos valores espirituais elevados para que elas possam ser subjugadas e controladas. Nós caminhamos momentos, estamos caminhando por momentos muito difíceis. precisamos mudar esse quadro. Chega de programação que só fala em erotização, erotização das crianças, querendo ensinar sexualidade para crianças de 5, 6 anos. Nós não podemos ensinar as crianças a orar nas escolas, a fazer meditação, a ler livros sagrados, mas cartilhas de ensino sexual em acordo a grupos tenebrosos, diabólicos, sombrios, os governos anteriores queriam que fosse permitido. Então surge o marxismo para poder corromper a sociedade e mantermos no estado de materialismo vil, perverso, mais cruel do que o nadaísmo, o existencialismo de Jean-Paul Sartre e Madame de Beauvoir. Aparece agora e estamos numa sociedade atormentada em que o sexo deixa de ser uma necessidade biológica para ser nada mais, nada menos do que erotismo. Especialistas em erotismo estão nas redes de comunicação, nas comunicações virtuais, levando-nos à exaustão. E o que responde à psicologia? Somos uma sociedade de pessoas vazias. O indivíduo vazio que não tem ideal. O jovem na escola brutal, agressivo, o bullying, o desrespeito aos mestres, o desrespeito aos adultos e uma falsa proteção dos direitos humanos apresentada pela ONU de que não se pode repreender uma criança para que ela não tenha conflito. Então, é claro, os pais ficam com conflitos para não darem nenhum conflito ao filho e deixa o selvagem porque o estado infantil segundo a tradição e as notáveis pesquisas, por exemplo, dos sexólogos, psicólogos do século passado e deste, é de que é um animalzinho, animalzinho entre aspas, porque somos animais em forma humana. É que é necessária a educação e educar é criar hábitos. Ninguém tem hábitos sem disciplina. A disciplina é fundamental à educação moral da criatura humana. E desde quando a família se degrada, não tem lar. E nós vemos hoje a escola transformada num campo de batalha, com exceção das escolas militares no Brasil. Por que disciplina? A disciplina da dignidade. E é exatamente o que certo dia Emmanuel, o guia espiritual da maior antena paranormal da humanidade nos seus últimos séculos, Francisco Cândido Xavier narra quando lhe apareceu o Espírito Emmanuel e convidou para ser a ponte entre o mundo espiritual e o mundo terreno, ele perguntou o que é que eu devo fazer? E o mentor lhe disse três condições são indispensáveis. E ele sorrindo perguntou primeira disciplina, segunda disciplina, terceira disciplina. E aí, diante de tudo isso, o que é que surge? Quando nós olhamos o passado, justamente esse marxismo. É para isso que o marxismo surge, o marxismo, o socialismo marxista. Ele corrompe a sociedade para que ela possa ser conquistada. Nos mantém num estado de materialismo perverso, como diz Divaldo. É dos piores sistemas que já surgiram na Terra. O sexo nessas ideologias ele vira apenas algo erótico, um erotismo. E está aí os especialistas do mundo todo, como lembra Divaldo, nos falando sobre a exaustão. Ninguém mais aguenta. Só se fala de temas ligados ao sexo nos filmes, nas novelas, na música, nas artes, nas exposições artísticas, nas obras, nos programas de televisão, nos debates, na campanha política. Se acusam adversários. Sempre o sexo acaba sendo fator determinante. Nós já estamos numa exaustão terrível em relação a esse tema. Somos vazios. Os jovens se tornam agressivos. O bullying nas escolas, as crianças não respeitam mais os seus coleguinhas, as diferenças, porque não tem mais educação, porque se quebrou a célula da família, a autoridade do pai e da mãe. Você veja que essas diretrizes das Nações Unidas, essa falsa diretriz, como diz Divaldo Franco, onde se protege a criança, mas se desprotege a autoridade do pai. E aí os pais não sabem mais o que fazer com os filhos, como educar as suas crianças. O resultado é que eles acabam enviando para a escola e as crianças sem educação, sem disciplina, batem nos professores, nos amiguinhos. Esse é um quadro muito devastador que se aplica sobre o Brasil. E aí Divaldo Franco de forma magistral nos lembra qual é a única exceção das escolas que não estão colapsadas no Brasil, que é duríssimo das pessoas ouvirem. Muitas pessoas não querem ouvir o que Divaldo está falando. São as escolas militares. E por quê? Por causa da disciplina. A disciplina é fundamental para a educação, para a moral da criatura humana. sem disciplina você degrada o lar, você degrada uma nação. A disciplina das escolas militares coloca os alunos entre aqueles que possuem hoje as mentes mais sadias, o melhor nível de educação escolar e universitário do Brasil. A escola se transformou num campo de batalha onde o sexo, ideologia de gênero, drogas, gangues tomaram conta de tudo. disciplina traz dignidade, traz valores internos, traz paz de espírito. Precisamos de disciplina, como lembra Emmanuel ao saudoso Chico Xavier. O Brasil precisa de disciplina, de disciplina e de disciplina. O que o marxismo, o que os socialistas, o que esses sistemas enlouquecedores comunistas querem fazer é que os jovens, é que as sociedades possam ir até o limite dos seus devaneios e dos seus prazeres. Porque quando chegam lá não conseguem mais retornar e elas daí são facilmente manipuláveis e controladas. Querem nos transformar numa sociedade de pessoas vazias, sem valores, sem dignidade, sem disciplina. Aonde a lei que vale é aquilo que te dá na cabeça. Sexo com animais, zooxofilia, sexo grupal, aberrações. Essa é a sociedade que esses sistemas como o marxismo, que só pensam no nível material e superficial da existência humana, querem que nós sejamos cooptados. Então, nós vamos observar nesse Estado que a nossa organização é uma organização falida, a organização social deste momento. Porque a criança que desafia o pai, que bate no mestre, que educação se pode esperar e que sociedade nós poderemos ter. Então, está chegando o momento de voltarmos à disciplina, ao lar, restituir, reconstruir a família. em bases de respeito e de austeridade. Se nós podemos domesticar uma pública para nos círculos de pública saltarem, eu já vi. Ora, nós estamos dentro de uma colocação filosófica e psicológica devastadora. Pessoas vazias. A nossa sociedade realmente está falida. como é que nós conseguirmos iniciar o processo da cura? Como é que um viciado em drogas, em álcool, qual é o primeiro passo para ele ficar curado? É nós nos conscientizarmos que estamos doentes. É ele se conscientizar que é um viciado. Se nós não aceitarmos que a nossa sociedade faliu com crianças desafiando a autoridade dos pais, leis loucas de governantes enlouquecidos, sem disciplina, crianças batendo nos professores, meninas brigando nos recreios nas escolas. Se nós não mudarmos esse quadro, nós não conseguiremos curar o Brasil e o mundo. E o que diz Divaldo Franco a respeito de como é que nós podemos começar esse processo da cura? E fala de forma maravilhosa, de forma magnificamente magistral. É chego, é chegado o momento, é chegado o momento do retorno da disciplina de reconstruirmos a família. Nós no Brasil, atenção você que está me ouvindo, atenção você que é um ateu, você que é religioso, não importa, pessoas de bem, de valores, é chegado o momento de nós reconstruirmos a estrutura da célula familiar. Esse é o início do processo da cura. Em bases de respeito, de autoridade. Ora, Divaldo fala, se nós conseguimos educar até uma pulga e nos circos você tem lá as pulgas sendo treinadas para apresentarem espetáculos, animais são treinados, parece que é mais fácil treinar uma pulga os animais do que treinar, do que reeducar a mente do ser humano. o principal objetivo aqui é é chegado o momento de nós reconstruirmos a célula familiar. Nós precisamos fazer isso de forma urgente. então qual é a meta diz Allan Kardec o evangelho de Jesus por se tratar do maior tratado de ética da humanidade. Se nós lermos Zoroastro, se nós lermos Akhenaton, Confúcio, Krishna, Buda, Mahomet e etc. Eles apresentam uma ética nobre, mas ninguém apresentou ao mundo a ética do amor na grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Moisés ao nos oferecer o decálogo duas vezes fala sobre o amor a Deus e mais tarde o amor aos pais. Jesus nos fala que o amor é a base essencial da vida e quando Allan Kardec o professor Rivaio lança o livro dos espíritos ele fala que a luz da vida é a caridade. fora da qual não há solução não há salvação porque a caridade é o amor na sua expressão mais elevada. Nós temos a filantropia a generosidade o humanitarismo a caridade é o doce toque que o apóstolo Paulo na sua linda mensagem aos coríntios tem ocasião de dizer se eu falasse a língua dos homens e dos santos e não tivesse caridade seria como o sino que plange o metal que soa e ao descrever a caridade hoje traduzida pela bíblia de Jerusalém o amor que é a mesma coisa e de todas as virtudes a fé esperança e a caridade a caridade é a maior de todas Allan Kardec elege a caridade mas para que haja caridade tem que haver amor para que haja amor tem que haver respeito pelo próximo e Jesus então nos diz amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo em tudo isso que nós estamos vendo aqui pode surgir dentro de nós uma desesperança um vazio mas então Alcione o que Divaldo fala o que você acha qual o caminho para solucionarmos tudo isso para curarmos a nossa alma melhorarmos o Brasil e o mundo a meta é o Evangelho de Jesus nas palavras não apenas de Kardec do Divaldo nas palavras do apóstolo Paulo o maior tratado de ética e de amor da história da humanidade entre todos os livros religiosos que nos trouxeram muito conhecimento e são muito importantes mas ninguém trouxe a suprema revelação do amor como trouxe o Evangelho de Jesus que é impedido de ser ensinado nas escolas o maior tratado de ética da história da humanidade não é possível ser ensinado nas escolas mas nós aprendemos sobre Hitler sobre Karl Marx sobre todos esses ditadores fascínoras sobre todos esses filósofos enlouquecidos e porque é que impedem os nossos professores os educadores e as pessoas com a desculpa de que o Estado é laico é laico mas se tornou adoecido não é laicista nós somos uma pátria desmagadora maioria de cristãos no Brasil entre protestantes evangélicos espíritas e católicos e porque é que não se pode ensinar o amor porque aí o povo irá despertar a lei do amor faz com que as pessoas despertem a lei da caridade você se tornará mais caritoso aí ninguém mais pessoas que se deparam com o Evangelho de Jesus jamais perderiam seu tempo lendo ideologias como de Marx ideologias socialistas se tornam libertas o apóstolo Paulo dizia nas palavras de Paulo bem recorda de Valdo Franco que de todos os dons ainda mais importante que o conhecimento é o amor é a caridade amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo como a nós mesmos se isso fosse ensinado nas escolas se os pais que hoje não ensinam mais isso aos filhos porque há educadores nas Nações Unidas educadores entre aspas que questionam hoje se os pais podem ensinar a sua crença a sua ideologia religiosa aos filhos porque consideram isso nefasto querem ensinar o que eles acreditam ser o certo quando as doutrinas deles estão destruindo a mente o espírito e a alma de nossas crianças no mundo todo eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo no Brasil todo é um dos vídeos mais poderosos a respeito de como nós devemos enfrentar nesse momento esse sistema sombrio que se enraizou no Brasil nas administrações políticas anteriores porque através dos partidos das ideologias políticas que esses sistemas das trevas no Brasil nós temos partidos comunistas socialistas pessoas que abertamente têm declarado nós queremos fazer do Brasil uma pátria comunista uma pátria socialista agora como diz Divaldo a que ponto como é a que ponto chegamos como é possível que pessoas que se digam religiosas possam flertar com esse tipo de ideologia você que é católico você que é espírita protestante evangélico espiritualista como é possível que você se diga seguidor da mensagem de Jesus do Buda de quem seja e possa estar caminhando de mãos dadas com o sistema das trevas como esse que nós temos no Brasil muito obrigado Divaldo Franco eu deixo vocês nesse momento com a mensagem de encerramento do Divaldo maravilhosa de amor e de compaixão que Deus que Jesus que o Cristo Jesus ilumine os nossos líderes para que nós possamos ter um Brasil temente as leis maiores a vida não se encerra apenas nesse plano físico que nós possamos realmente encontrar os nossos valores elevados sejamos luz em tempos de esperança então evocando a grandeza do evangelho de Jesus a futilidade que toma conta do mundo e a nossa responsabilidade de cristãos e de espíritas os que o forem cabe-nos estimular a criatura humana a sair do pessimismo a cumprir o dever o mundo será melhor a partir do momento que eu que você que cada um de nós sejamos melhores na hora que cada um de nós for melhor o mundo será melhor então eu te vejo este mundo de bençãos que Allan Kardec denomina mundo de regeneração saindo do mundo de provações quando a dor fugirá envergonhada e o amor entretecerá uma suave canção de alegria às nossas almas então neste momento já não nos queixaremos teremos a honra de dizer meu Deus eu quero dizer-te que eu amo a vida que para mim é bela e é consentida muito obrigado Senhor por tudo que me deste por tudo que me das muito obrigado pelo ar pelo pão pela paz muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza olhos que fitam o céu a terra e o mar que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil muito obrigado Senhor pela minha visão mas diante dos olhos meus eu detecto os cegos que vivem na escuridão que choram na multidão que sofrem na solidão por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração porque eu sei que depois desta lida na outra vida eles também enxergarão muito obrigado pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais a voz melodiosa canora melancólica do moiadeiro e a dor que geme que chora no coração do mundo inteiro pela minha faculdade de ouvir pelos surdos eu te quero pedir porque eu sei que depois desta prova na vida nova eles também escutarão muito obrigado pela minha voz pela sua voz pela voz que canta que alfabetiza que ilumina que legisla que disciplina que trauteia uma canção e que o teu nome profere com dulce da emoção diante da minha melodia eu quero rogar pelos que sofrem de afasia eles não cantam de noite eles não choram não falam de dia oro por eles porque eu sei que depois de passar a dor eles receberão a benção do amor muito obrigado pelas minhas mãos que aram que semeiam que agasalham mãos de ternura que libertam da amargura mãos que apertam mãos mãos dos adeuses que limpo feridas que enxugam os suores das vidas pelas mãos de sinfonias de poesias de cirurgias pelas mãos de psicografias mãos que atendem a velhice a dor o desamor mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio e pelos pés que me levam a andar sem reclamar muito obrigado senhor porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito eu quero rogar por aqueles que são aleijados mutilados paralisados e não se pode movimentar eu oro por eles porque eu sei que depois desta expiação eles também encaminharão muito obrigado por fim pelo meu lar é tão maravilhoso ter um lar não é importante se este lar é uma mansão uma tapé uma favela um ninho um duplex um bangalô seja lá o que for mas que dentro dele exista a figura do amor amor de mãe ou de pai de mulher ou de marido de filho ou de irmão a presença de um amigo alguém que nos dê a mão pelo menos acompanha de um gato de um cão mas se eu a ninguém tiver para me amar nem o teto para me agasalhar ou uma cama para repousar nem assim reclamarei pelo contrário eu direi muito obrigado senhor porque eu nasci muito obrigado senhor porque eu creio em ti pelo teu amor obrigado senhor pela sua atenção muito obrigado senhores obrigado Aplausos